Hoje vou fazer para vocês uma receita de sanduíche com peito de frango desfiado. Os ingredientes são 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado temperado a gosto. E agora uma dica de tempero para o frango. Cebola, azeite, molho de tomate e salsa. 200 gramas de cream cheese ou creme de ricota, azeite a gosto, pão integral ou pão sírio integral. Modo de preparo. Misture o frango desfiado com o cream cheese e vá adicionando azeite aos poucos até ficar com consistência pastora. Cubra o pão com a pasta e adicione as folhas de alface americana. Essa receita de sanduíche de frango é uma excelente opção para aqueles momentos que sentimos vontade de consumir um lanche. Por ser rico em carboidrato, proteínas e fibras, ele pode ser consumido em qualquer horário do seu dia, como após a prática de uma atividade física ou até mesmo em um dia que você for para a praia. Então aproveite a receita.